Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Stardew Valley, galera, aqui no canal. Eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí para os membros do canal. Muito obrigado aí aos membros por ajudarem aí o canal, muito obrigado mesmo. Salve aí para o FDC, o Jackson, o Wilson Santana, o Gordizeira, o Link, o Thiago Lisboa e o iFalt. Muito obrigado pela contribuição. E galera, é o seguinte, voltamos aqui com nossa série de Stardew Valley que tá linda, maravilhosa. E hoje é o aniversário do Shane, tá? Eu vou dar uma subida agora na cidade. Ah é, peraí, esqueci de pegar as cartas, deixa eu pegar aqui. A Pan me enviou uma receita porque a gente tem amigo, tá? Valeu Pan, minha querida. Tenho um pedido para você, preciso de couve-flor. Ah é, essas missões aqui eu tinha pego no vídeo passado, né? Aqui ó, eu plantei couve-flor para entregar no centro comunitário e eu vou entregar um para a Jod. Maravilha. Agora eu vou fazer a limpa aqui no mapa. São 10 horas, 10 horas eu acho que o Shane, ele passa lá para a Jod já, né? Deixa eu ver se eu consigo interceptá-lo antes. Mas eu tenho que comprar a cerveja, tá? Deixa eu comprar aqui a cerveja. O Shane, ele gosta muito de cerveja, tá? É um preço que ele ama, então vai aumentar dois corações eu acho direto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, na verdade é amanhã o aniversário dele. Ah, tô meio loucão. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Estou tentando manter a arte viva, vou pagar... Pescar quatro sardinhas. Hum, tá, eu até faria essa missão, mas eu tô indo para a mina agora, cara. Inclusive até esqueci de deixar o regador. Tá, galera, é o seguinte, eu tô indo para a mina agora, sexta-feira. Hoje não tem nada. Ah, é! Peraí, antes de ir para a mina, deixa eu dar uma passada na mulher da carroça lá, né? Para ver se ela tá vendendo alguma coisa. Verdade. Deixa eu guardar isso aqui, essas coisas. Deixa eu ver como é que tá aqui a galera. Ah, entreguei presentes para a Harley foi o aniversário dela. E para a Marnie. A Marnie eu entreguei dois presentes já, então beleza. Só a próxima semana agora. Tá, deixa eu guardar as coisas aqui. Vou lá embaixo para ver a mulher da carroça. Ahn, pode guardar aqui mesmo. Tá, vou precisar desse aqui, tá? Esses quatro. Vamos descer agora. Maravilha, galera. Então, galera, é o seguinte, hoje eu vou tentar descer vários andares na mina, tá? E eu acho que amanhã a plantação vai ficar pronta. Acho que não, né? Não. Vai ficar pronta dia 21, acho que vai ser no próximo vídeo, tá? Beleza, galera, vamos lá. Deixa eu descer aqui. Espero que ele esteja vendendo alguma coisa que eu precise para o centro, tá ligado? Se bem que eu tô com pouca grana. Pô, foda. Ah, é, a estação... As uvas silvestres acabaram, tá? Olha, ela já acenou para mim aqui. E aí, minha querida, tá vendendo o quê? Meu Deus, um fertilizante por 300 conto. Tu é uma ladrona, meu Deus. Minha Nossa Senhora. Concha, concha, tricobá. Baiacu. Baiacu é muito legal, cara. Eu vou comprar dela. E semente rara. Isso aqui eu vou precisar comprar também, mas só no outono, tá, galera? Só no outono. Na verdade é que eu vou comprar antes para plantar, porque eu vou precisar disso aí, dessa fruta rara, para poder pegar uma fruta do poder, tá? É uma coisa que eu ainda não falei sobre as frutas do poder, tá? Frutas do poder são tipo power berries, tá, galera? Aumenta a nossa barra de energia. Beleza? Tá, deixa eu falar aqui com a Marnie. Beleza. Descutei diálogo, maravilha. Muito bom você conversar para aumentar a amizade. Agora, galera, vamos partir em direção à Mina. Isso aí. Vamos seguir por aqui. Bom, pessoal, eu acho que... Eu devia falar com a Mina que eu vou me casar também, né? Ela tá andando de skate no meio da rua. Legal. Eu devia conversar com a Mina que eu vou me casar também, mas... Pô, ela tá longe pra cacete, velho. Eu falo, vai. Subindo aqui. Prefeito Lewis. Converso com ele. Esgota diálogo, bom. Sempre esgota diálogo, tá, galera? Quando você encontrar alguém. É uma coisa que eu tô fazendo agora pra conseguir aumentar a amizade. Aí a Harley tá aqui. Beleza, esgotei diálogo. Vamos nessa. Tá. Não pra Mina. Mano, eu dei muita sorte de ter pego esse tridente quebrado. Ah, é, galera. É o seguinte. No final do vídeo vai ter um... Vai ter uma... Eu vou fazer um vídeo especial mostrando sobre os peixes, tá? No final do vídeo tem isso aí, tá? O guia dos peixes. Eu vou gravar separado aqui. E deixar pra vocês aí como que pega todos os peixes do centro comunitário, tá? Inclusive, eu já até peguei alguns, né? Não, menos do rio. Do rio eu não peguei, não. Inclusive, eu acho que tem esse peixe só aqui. Um desses peixes aqui eu acho que pega quando chove, cara. Eu tenho que me ligar nisso aí. A brema eu tenho lá. O picão verde vai ser só no verão. Ah, beleza, beleza. Final do vídeo, tá, galera? Final do vídeo eu... Vocês assistam aí que vai ter o guia sobre os peixes. Beleza. Agora, galera, vamos descer aqui na mina. Deixa eu ver aqui em andar. Eu tô no 15, né? Beleza. Nossa, com essa facinha é maravilhoso descer nessa mina. Tá, deixa eu ver se eu consigo algum... Eu esqueci de ver na TV se os espíritos estavam de boa, cara. Uma coisa que você sempre tem que olhar antes de vir pra mina é se os espíritos estão... Eles estão tranquilos, porque senão você tem azar na mina. Esqueci de mostrar. Tudo bem, tudo bem. Depois eu mostro. Vamos lá, deixa eu procurar a escada aqui. E eu acho que eu já vou dar o upgrade na minha picareta, tá, galera? Assim que a plantação ficar pronta. Eu tô com o cobre lá em casa. E... Opa! Deixa eu descer aqui na escada. Ai, fico com efeito. Inseto aqui, beleza. Carne de inseto. Maravilha. Esse cara tá aqui. Pera aí. Tem um cobre aqui embaixo. Deixa eu pegar. Ih, deixa eu comer aqui uma frutinha. Pode comer, tá, essas amarras silvestres. Eu passei os dois dias lá coletando. Mano, maravilhoso, maravilhoso. Tô cheio aqui, eu posso comer à vontade. É porque quando chegar no verão, galera, vai desbloquear a fonte termal, tá? Mano, com a fonte termal vai ser maravilhoso, cara, catar vinamina aqui. Porque eu vou vim com a estamina cheia, tá ligado? Eu raramente vou precisar de comida, essas coisas. Ai, Medus. Sai, pedra horrível. Meu Deus, uma pedra que anda. É o meu pior pesadelo. Meu pior pesadelo se tornou realidade. Opa, Quartz. Isso aqui é bom. Sai da frente, mano. Deixa eu ver aqui pra baixo. Aí, dropou a escada. Eu vou descer, vai. Vou descendo. Opa, tem um trilho ali. Significa que tem um carrinho no final, tá? Consegui uma bombinha. Aí, ó. Toda vez que você entrar na mina e tiver um trilho assim, é porque tem um... É porque tem um carrinho com... Ah, droga. Virou a mariposa. É porque tem um carrinho com carvão no final, tá? Ai, Minha Nossa Senhora, Minha Nossa Senhora. Sai pra lá, bicho. Sai! Criatura horrível. Meu Deus, que criatura. É, dropou a escada. Maravilha. Que criatura mais abençoada. Tá, deixa eu comer essa alga aqui. Inclusive, essa alga aqui, eu não sei se precisa pro centro. Acho que não, né? Não, essa alga não precisa, não. Deixa eu ver se tem... Ah, é. Tem que pegar o carvão, né? Porra, porra. Uh, caramba. Consegui 18 cobre. Maravilha. Eu tava precisando de 25 pra poder... É, pra poder já dar o upgrade na... Deixa eu ver o que é que eu vou jogar. Pode ser isso aqui. Ai, cara. É, pode ser isso aqui, véi. Grama não faz tanta falta por enquanto, né? Mas no futuro a gente vai precisar pra fazer a casa dos Junimos, tá? É importante você guardar essa grama. Mas, como eu ainda tô com o meu inventário lixoso, né? Eu só vou upar quando o morango ficar pronto, então... Fazer o que, né? É a vida. Uh, essa mina aqui é boa. É uma mina circular, tá? Você tem que... Você tem que passar por aqui. E lá no meio tem várias coisas, cara. Tem várias caixas que você pode conseguir vários itens. Deixa eu ir descendo aqui. Ai, droga. Bota a espada. Sai, criatura! Eu só te mato aqui. Ai, minha Nossa Senhora, sai. Eu tô pegando bastante carne de inseto. Opa, sai. Aí. Gosma também, tá? Gosma é muito bom. Porque você vai usar pra fazer a máquina lá do... Das trufas. Opa. Escutei um barulho de... Mariposa. Ai, Minha Nossa Senhora, sai. Sai. Sai da minha vida. Tá. Caramba. Tem como passar do jeitinho aqui. Vai pra bosta. Caramba, esse tridente é uma coisa linda. Ai, meu Deus. É uma pedra horrível. Sai. Sai, pedra. Dropa uma bombinha. Ah, então esse bicho que dropa a bombinha. Legal. Beleza. Vamos seguindo. E ali no meio, galera, vai ter... Várias caixas. Olha só. Consegui topazio. Madeira de lei. Um anel. Caramba, que massa. Peraí, deixa eu jogar fora isso aqui. Pequeno anel com imã. Maravilha, galera. Esse anel aqui, ele é muito legal. Ele puxa as coisas de longe, tá? Achei quebrando as coisas aqui pra ver se tem mais coisa. Uh, essa... Agora lascou, cara. Poxa, eu vou ter que jogar fora essa madeira de lei, véi. É. Quero essa... Quero essa cenoura. Tá, tem uns bagulho de fertilizante aqui, mas eu quero... Peraí. Topazio. Jogar fora as bombinhas. Na verdade, podia ter usado, né? Mas... Fazer o quê? Minha vida. Ih, eu tenho que descer mais um, cara. Já vai dar oito horas. Calma aí. Quantos cobre eu consegui? 27. Uh, maravilha, cara. Coisa linda. 27 cobre. Com 27 cobre vai dar pra gente dar upgrade na enxada. Ou na enxada, na picareta e no regador, tá? Eu tenho mais lá em casa. Mas eu quero descer mais, filho. Que ainda são oito horas. Cadê a desgraça desse cara, véi? Aê, maluco. Nível 20. Ah, tem mais um prêmiozinho aqui pra mim. Uma espada melhor. Só que essa espada é uma porcaria, tá? É pior do que esse tridente que eu tô aqui. Então eu vou jogar fora. É isso aí. Ah, galera. Nossa. Peraí, peraí. Vocês viram que ali tinha um lago? Naquele lago ali, tem como você pegar peixe fantasma, eu acho. Que é um peixe que você precisa pro centro comunitário. Só que por enquanto eu não vou me preocupar com isso não. Porque precisa de outros peixes. Precisa de baiacu e o peixe que você pega lá no deserto. Então, tá suave. Bom, ainda são nove horas. Vocês sabem, né? Quando dá onze horas eu sempre vazo da mina, cara. Porque vai que eu morro aqui e perca itens, não é mesmo? Isso aí eu não quero de jeito nenhum. Mas enfim, vamos descendo mais aqui. Maravilha. Eu queria chegar no andar 45, 40. Que é onde começa a achar ferro, né? Com ferro, galera, eu vou começar a juntar pra fazer os sprinklers, tá? Que são os regadores automáticos lá da plantação. Nossa, esse cara tava aqui. Ai, meu Deus, não vi. Tava muito escuro. Nossa, eu queria muito um anel, cara, que iluminasse. Esse anel com imã é legal, mas eu prefiro o que ilumina, velho. Tem umas partes da mina aqui que são muito escuras. Ah, não. Vamos virar mariposa. Não, não virei mariposa, não. Tá, não tem nada pra cá, pra cima. Ah, tem sim. Tem cobre. Que horas são? 9 e 50. Beleza. Tá. Nada. Nada pra cá. 10 horas. Calma. Calma que ainda dá. Aproveito também pra catar umas pedras, né? Porque eu vou... Eu vou ter que construir o galinheiro, cara. Tenho que me ligar nisso aí. Antes do verão, eu acho que é bom eu construir o galinheiro, cara. É só os morangos ficarem prontos, tá ligado? Depois que os morangos ficarem prontos, eu vou fazer várias coisas. Ah, não posso pegar isso aí. Ah, mas que droga, velho. Cadê esse cara, velho? Aqui, ó. Esse andar aqui, ele é cheio de tolpeiras. Cristal da terra. Galera, cristal da terra. Ah, mano, o que eu vou jogar fora? Nossa, e agora? O que eu vou jogar fora? Topazio nem pensar. Ah, cara. Três gosmos. É a vida, né? Meu Deus do céu, velho. Eu tenho que comprar logo a mochila, velho. Na moral. Deixa eu ver se esse cara tá por aqui. 11 horas. Opa! Tá na hora. Vaza, vaza. Peraí, mas deixa eu pegar isso aqui, né? Aí. Agora vaza, 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 vaza. Nossa, peguei 45 cobre, velho. Que isso, cara? Que ignorância. Agora vamos pra casa. Corre, moleque, corre. De boa, a casa é bem pertinho. Galera, é o seguinte. Esse cristal da terra, ele é muito importante, tá? Porque é um item que a gente vai entregar no centro comunitário. E também, depois que eu entregar no centro comunitário, eu tenho que juntar esses cristais da terra pra poder fazer o teleporte, cara. Que vai demorar um pouco. Eu acho que só lá pro segundo ou terceiro ano. Acho que até mais, hein? Porque o teleporte, ele custa um milhão e custa alguns cristais até isso aqui também. Beleza. Ai, medus, água pro Link. Tem que botar água pro Link. Ai. Vai logo. Guarda o cristal da terra. Cadê meu regador? Link. Você não vai ficar sem água, meu filho. Ai. Ai, tô quase esmaiando. Corre pra casa. Ai, peraí. Deixa eu botar o... Deixa eu botar um cobre pra assar aqui. Nossa, tô com 95. Vamos, eu vou fazer outra fornalha, inclusive. Precisa de pedra, né? Pra fazer fornalha. É, precisa de 25 pedras e 20 cobre. Vou fazer outra fornalha pra me ajudar a assar os minérios. Calma. Pronto. Dorme, moleque. Corre. E aí, Link. Tô dormindo na cama, né? Maravilha. Maravilha, galera. Então, hoje é o aniversário do Shane. Ah, é. Deixa eu ver aqui na TV se... Previsão do tempo. Não. Cadê a... A vidente. Os espíritos estão muito aborrecidos hoje. Ou seja, você não vai conseguir coletar as boas na floresta. Não vai conseguir minérios boas na mina. E os peixes, eles vão ser mais difíceis de pegar, eu acho. Também. Enfim. Se eu ver o acesso delas... Ah, tá. Ela até é do... Esse aqui é o quê? Ah, tá. O poço. Poço. Beleza. O poço tá aí. Tá. Deixa eu botar mais pasta aqui. Vamos lá. Depois eu rego a plantação, tá, galera? Eu vou primeiro passar no ba... Ah, se bem que o baço abre de 8 horas, né? Pô, caramba, acho que eu vou catar uma madeira. Aproveita pra catar uma madeira. Eu vou começar a catar madeira, galera, pra gente fazer o galinheiro, tá? Deixa eu pegar aqui o machado. Começar a descer a lenha aqui nas madeiras. Maravilha. Quando eu for regar a plantação, eu... É... É, eu como um item, tá? Tá, deixa eu pegar a madeira aqui. Colocar mais negócio passar aqui. Bora, meu filho. Deixa eu guardar o regador que eu não vou usar. Agora a enxada também não. Espada também não. Porque a área também não. Vou usar só o martelo. Ih, já tem uma arvorezinha. Eu vou deixar essa arvore crescer, ó. Tem uma arvorezinha aqui. Eu vou deixar ela crescer. Vai que eu preciso da madeira dela depois. Ah, inclusive, eu preciso plantar uma de cada árvore na parte de cima ali pra gente pegar xarope, tá? Antes do inverno. Porque no inverno as árvores não crescem, tá? Tem que se ligar nisso aí. Na verdade, acho que só tem uma que cresce, né? Que é o pinheiro. Acho que é a única. As outras, elas não crescem no inverno. Enfim, vamos derrubar umas árvores aqui. Pra você construir o galinheiro, são 300 madres, se eu não me engano, né? Beleza. Cata mais um aqui. Tá, deu 8 horas. Eu vou lá no bar. Eu acho que o bar ele abre de 8 horas mesmo. Tem que comprar cerveja. Pra entregar pro Shane. Tá? Pronto, catei tudo. Ah, eu tô com o anel de imã, né? Nossa, esse anel é maravilhoso. Colocar mais aqui. E acho que no próximo vídeo eu já vou dar upgrade no meu... Na minha enxada, tá, galera? Acho que eu já vou fazer isso. Eu tô com 7 barras de cobre. Faltou só mais uma. Eu consigo dar upgrade no regador e na enxada. O regador, galera, eu posso dar upgrade nele. Só que... Antes de acabar a estação. Só que... O que que seria bom? Seria bom eu... Eu esperar chover, tá ligado? Dar um dia de chuva e eu consigo dar upgrade nele de boa, tá? Eu não sei se eu faço isso, cara. Tá, enfim. Vamos lá. Vamos lá no bar. Eu tenho que... Ah, esse aqui não deu não, velho? Deu não. Vai faltar pouco pra nascer, né? Beleza, vamos lá no bar que eu tenho que comprar cerveja pra entregar pro Shane. O Shane, ele passa pra trabalhar, acho que umas 10 horas, né? Acho que umas 10 horas. Tô com 800 e vai dar pra comprar uma cerveja pra ele. Maravilha. Tá, vamos descer aqui. Eu tô no andar 25, né? 20, 25. Ah, não. Abri de meio dia. Putz, então não vai... Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou... Eu vou regar a plantação e quando for a noite, acho que lá pras umas 8 horas, né? Eu vou... Eu vou no bar, porque o Shane, ele fica no bar também, tá? Ele fica no bar a noite. Então eu vou regar a plantação aqui, tá? Tá, galera. Acabei de regar aqui. Ah, é, galera. É o seguinte. Eu queria fazer uma errata sobre uma coisa que eu falei lá nos vídeos passados. É sobre o espantalho, tá? O espantalho, ele não cobre 50 por 50, né? Como eu tinha falado. Ele é 14 por 14, tá? É 14 em uma direção... Em todas as direções, tá? É... Ele cobre uma... Pra... Pra os corvos não comerem lá e tal. Então, galera. Só deixar essa errata aí, né? Muito obrigado ao inscrito aí que falou. Mano, eu tava muito louco. Eu não sei. Foi feliz. Nesse vídeo aí, foi feliz. Bom, então, galera. Consegui aqui fazer os... As 10 barras de cobre, tá? Agora eu vou poder upar a picareta e o regador. Tá, beleza. Beleza, galera? Olha o link aqui, ó. E aí, link. E bom, meu querido. Bom, galera. É o seguinte. Agora vamos... Eita. Esqueci a vara de pesca. Hoje eu vou pescar. Hoje eu não vou descer na mina, não, tá, galera? Eu vou pescar. Deixa eu pegar uma graninha. Deixar isso aqui, isso aqui. Isso aqui também. Isso aqui. Pega a enxada. Pronto. E vou comprar a cerveja agora, tá? Opa. Sai do meio o link. O link parece o Garfield, né? Uma laranja. É feliz. Tá, então agora vamos dar uma passada no bar pra gente comprar o... A cerveja. Se bem que eu podia passar a noite, tá ligado? Mas... Não tem problema. Eu vou passar logo, comprar logo e deixar no inventário aqui. Assim, quando eu for pescar, tá ligado? Eu já tenho... Eu já tenho no inventário ali pra não encher, tá ligado? Vou entrar aqui. Falar com o Gus. E ele vende várias coisas, tá, galera? Ele vende salada, pão, pizza. E vende receitas também, tá? Olha só. Várias receitas. Infelizmente, eu não tenho cozinha ainda, mas... Olha, ele vende até biscoito por 280. Caramba, três biscoitos. Rapaz, esse aqui é bonzão, hein? Vende café também. 300. Legal. Mas o que eu quero é uma cerveja, tá? Comprei a cerveja. Valeu, Gus, meu querido. Bom, agora eu vou dar uma pescada na praia, tá? Porque eu vou começar a juntar os peixes da praia também, tá? É uma coisa que eu ainda não fiz, que é sardinha, atum... E mais outros dois. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, cadê? Peixe do rio. Noturno. Corvo especializado. Lago. Não, lago não. Do oceano. Sardinha, atum, cioba e tilápia. Esses quatro aí, tá? Eu tenho que dar uma olhada como é que pega alguns. Eu acho que tem alguns que tem que pegar quando chove, né? Sem ser aí em guia. Ah, é. Tem esse lugar também aqui, né? Nossa, vai encher meu inventário, cara. Ai, que desgrama. Mano, eu não aguento mais, velho. Eu tenho que pegar a porra da mochila, velho. Olha isso, meu inventário tá enchendo, velho. Tá enchendo rapidão. Velho do céu. Eu tenho que pegar a desgraça da mochila, velho. Ah, esse aqui é bom, oriço do mar. Eu acho que não tem nenhum conjunto do... Eu acho que não tem nenhum conjunto que precisa desse oriço. Acho que eu vou vender ele. Eu vou até pescar aqui, cara. Bom, galera, então é o seguinte. Eu vou ficar pescando aqui. Quando for a hora de ir pro bar lá, acho que umas sete, oito horas, eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Bom, galera, tô de volta aqui. São seis e quarenta. Acabou que ainda sobrou um espaço aqui no meu inventário. Maravilha. E tá aqui o Shane aqui, ó. Deixa eu até conversar com todo mundo, né? A Marnie aqui, ó. Que nem a gente tinha conversado hoje. Inclusive, a Marnie, né? Um bom lugar pra você encontrar ela é à noite no bar, né? Eu não sei se ela fica... Eu não sei se todo dia ela fica no bar. A Leia também. A Leia é mó difícil de encontrar. Falar aqui com a Emily. Beleza. Então, agora eu vou me entregar aqui a cerveja pro Shane. Hoje é o aniversário dele. E o próximo aniversário eu vou dar uma olhada ali de quem é, tá? Ah, meu aniversário é hoje. Ah, sim, valeu. Isso é legal. Meu Deus, olha o cara, velho. Vou comprar roupa nova, cara. Eu trabalho, eu vou ir pra bosta. Quero ficar só. Caraca. Beleza, então, né, meu nome? Tá, não tem mais ninguém aqui. Bom, deixa eu ver aqui de quem é o próximo aniversário, tá, galera? Vamos dar uma olhada ali. No quadro. Até o Willy também entrou ali. Ah, legal o bar pra você ganhar amizade, velho. Legal. O próximo aniversário é do Pierre. Olha só, cara. Eu vou dar uma olhada aqui que ele gosta. E dia 24 tem o Festival das Flores. Esse festival aqui, velho, não sei. Eu não sei se eu vou fazer ele, porque tem que ter, acho que, seis corações com a Vina pra ela te convidar pra dançar. É meio impossível eu conseguir isso no primeiro ano. Eu acho que é seis, tá? Eu não tô lembrado. Seis, quatro. Lembro não. A Emily vai completar no... A Emily, ela gosta de... Eu acho que ela gosta de uma joia, cara. Eu esqueci. O mineral, o minério. Tem que dar uma olhada também. Ah, tem uma missão aqui? O que que é? Caçador de gosmas para bater seis gosmas verdes na Minolau... Opa, maravilha! Quero sim. Deixa eu voltar pra casa que eu tenho que vender essas coisas. Bom, galera, então é o seguinte. Eu vou deixar agora pra vocês um guia de pesca dos peixes do centro comunitário, tá? Deixa só eu vir pra casa aqui dormir e vender as coisas, que eu quero ver quanto que eu vou faturar. Final do vídeo aí, galera, tá? Fazer um... Beleza. Arêngue. Deixa eu ver o arêngue se ele precisa. Peixes do oceano. Atum, cioba, tilapia, sarja. Não. Estujão, né, agora. Esse aqui também não. Olha só o mexilhão. Eu consegui um mexilhão. Maravilha. Esse aqui é mó de boa de conseguir. Caranguejo também. Nossa, tá faltando um, cara, pra não completar esse aqui. Embrema também. Eu já peguei, só falta o picão verde. E o do rio. Tá, vou vender tudo aqui. Não preciso do arêngue, não. Vou vender duas sardinhas e deixar uma pra... Pro centro. Esse oriço do mar não precisa também. Mas eu vou deixar um. Eu vou deixar só um, cara. Cacos de vídeo vende um. A concha não precisa mais. Mexilhão, deixa aí que é pro centro, tá? Vou deixar só um... Só um mexilhão aqui. Sardinha, cacos e isso aqui. Meu baú encheu, maravilha. Vou pegar mais um negócio de cobre aqui. Água pelo link, deixa eu ver se eu botei. Não botei. Toma aí link, toma aguinha. Tá, deixa eu dormir aqui pra ver quanto que eu vou faturar. São... Oito horas, tá? Eu podia dar uma pescada, podia aproveitar um pouco mais o dia. Mas tá bom demais, tá? Tá bom demais. Vou dormir aqui, que eu quero ver quanto que eu vou ganhar. Ganhei quatrocentos. Praticamente recuperei o que eu ganhei, que eu gastei na bebida do Shane, né? Maravilha. Deixa eu ver aqui se a plantação ficou pronta. É o que eu mais quero saber, cara. Ficou, ficou pronta. Então, galera, é o seguinte. Fiquem agora. Eu vou deixar agora. Olha só, o Shane me mandou um enroladinho. Ah, é. Quantos corações eu pôr com o Shane? Eu pôr três. Quando você completa três, acho que a pessoa te envia a receita. Pela carta aqui. O Shane me veio uma comida também. Uma pizza? Caraca. Meu Deus. Essa pizza deve estar podre já. Eu quero me ver uma pizza pelo correio. Mano, você é cara louco, velho. Ah, vou guardar essa pizza pra comer depois. Então, galera, é o seguinte. Agora. Próximo vídeo a gente vai fazer a colheita, tá? Próximo vídeo, próximo vídeo. Agora, galera. Fiquem com o guia dos peixes do centro comunitário, tá? Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem voltar nesse vídeo aqui que eu vou falar como que pega todos os peixes, tá? Então, fiquem com o vídeo agora. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri